Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 29 de agosto. E nós vamos direto ao Palácio Planalto, onde está a repórter Mara Kenup, que traz pra gente os detalhes da viagem do presidente Michel Temer à China. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. O presidente Michel Temer embarca agora de manhã em viagem oficial à China. Está prevista assinatura de acordos bilaterais em áreas como saúde, tecnologia e infraestrutura. Michel Temer também participa do Seminário Empresarial Brasil-China e também vai representar o Brasil na nona cúpula do BRICS. Grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A intenção do governo brasileiro é divulgar um pacote de concessões e privatizações em todos esses encontros para atrair investimentos para o país. E o retorno ao Brasil será no dia 6 de setembro. Bom, enquanto Michel Temer estiver na China, o presidente em exercício será o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Mas antes da viagem à China, Michel Temer convocou uma reunião ministerial para acertar a agenda do governo e as votações prioritárias no Congresso. Entre as decisões, o governo anunciou que vai revogar o decreto da extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, o RENCA. A reserva vai ser extinta, mas, segundo os ministros de Minas e Energia e do Meio Ambiente, que deram coletiva ontem aqui no Palácio do Planalto, o novo decreto vai regulamentar ponto a ponto o uso da reserva. Vamos ouvir as falas dos ministros. Sairá brevemente um novo decreto colocando ponto por ponto de como deverá ser agora após a extinção da Reserva Mineral Nacional do Cobre. Preservando todas as questões ambientais, todas as questões indígenas, sejam elas reservas estaduais, sejam elas reservas federais e de poder também acompanhar mais de perto a atividade ilegal que hoje existe na região. E que se porventura, na área que possa haver mineração em algum momento no futuro, se ela vier a acontecer, porque pelo decreto terá uma série de condicionantes, ela só irá ocorrer dentro da legislação ambiental em vigor. Cabe agora ao governo, aos governos, à União, aos estados, municípios, serem firmes nos encontros internacionais para que a gente possa cobrar pelos serviços ambientais que a Amazônia presta ao mundo. Para que a gente possa cobrar pelas compensações ambientais, pelos gases de efeito estufa, que estão estocados nas nossas florestas. Essa é a opção que a sociedade brasileira está desenhando. Fazer trabalho voluntário é dedicar um tempo da própria vida para ouvir, ajudar e amparar quem precisa. E para incentivar a participação dos brasileiros em ações que transformem a vida das pessoas e do país, o presidente Michel Temer lançou o Programa Nacional de Voluntariado. O Viva Voluntário será feito em conjunto com o governo, organizações da sociedade civil, empresas e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Se não fosse o serviço voluntário, essas crianças dificilmente teriam onde ficar durante o tempo em que os pais trabalham. Elas são filhas de catadores de materiais recicláveis e passam boa parte do dia aqui, das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. No Centro Social Santa Clara, em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, os 50 alunos, que têm entre 2 e 6 anos, fazem 4 refeições e recebem acompanhamento médico e psicológico. Tudo mantido por pessoas que resolveram dedicar um pouco do próprio tempo para ajudar o próximo. O projeto começou há 4 anos por iniciativa deste empresário, num momento de dor. Nós perdemos a nossa filha e nossa netinha, faleceram em um acidente de automóvel e nós resolvemos transformar o sonho da nossa filha Rafaela em uma realidade. E o sonho dela era alimentar crianças carentes, crianças pobres. Nós decidimos há 4 anos trocar essa nossa dor por doação. E hoje nós vemos as crianças sorrindo e isso traz um pouco de alento para a nossa dor. A dedicação teve o reconhecimento do governo federal. Ele foi homenageado pelo presidente Michel Temer e pela primeira-dama Marcela Temer, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, para celebrar o Dia do Voluntariado. Projetos desenvolvidos por autarquias e empresas públicas e privadas também foram condecorados. O presidente também lançou o Programa Nacional de Voluntariado Viva Voluntário, que pretende promover, incentivar e valorizar esse tipo de ação em todo o Brasil. representantes do setor privado, da sociedade civil, do governo e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vão ser parceiros nesse projeto. Quando prego a pacificação nacional, é nisto que penso, né? Brasileiros com brasileiros ajudando uns aos outros e não brasileiros contra brasileiros. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando, Padilha, a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O programa vai possibilitar o uso de horas em atividades voluntárias como critério de desempate em concursos públicos ou processos seletivos internos no governo federal. Poderá ainda ser firmada parceria com a iniciativa privada para descontos em produtos ou eventos culturais para quem for voluntário em algum projeto. Uma plataforma digital vai reunir atividades voluntárias e de interesse das pessoas e registrar as horas de atividades dos cidadãos. Queremos estimular a utilização de espaços públicos para a realização de atividades voluntárias, desenvolver o currículo social dos nossos estudantes, trabalhadores e servidores públicos. Temos que distinguir os agentes de transformação e agradecer a todos aqueles que são capazes, com pequenas ações, de melhorar a comunidade onde vivem. O presidente Michel Temer anunciou ainda a criação do Prêmio Nacional do Voluntariado para reconhecer empresas e cidadãos que desenvolvem atividades voluntárias de relevante interesse social. Para a primeira-dama, Marcela Temer, o programa desperta o espírito de solidariedade entre os brasileiros. Quem é voluntário sabe que recebe de volta, em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa. O mundo melhor só pode ser construído com a ajuda de todos, independentemente da posição social ou profissional que ocupem. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Não esqueça que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto